Moradores de Ipioca reclamam da falta de estrutura das ruas do bairro. Segundo eles, já são 20 anos, 20 anos com muita lama. Desse jeito aqui, ó, nas ruas da cidade de Ipioca. Olha só pra isso, tem cabimento. Vamos ver os detalhes da reportagem aqui no BG. Essa é a situação da rua Oceano Atlântico, que fica localizada no bairro de Ipioca. A nossa reportagem conversou com inúmeros moradores que relataram que este problema é bem antigo e que até o momento não foi buscada nenhuma solução. Mesmo quando não chove, eles enfrentam essa dificuldade. Os moradores cobram uma solução urgente para este problema. Isso aqui a população de Ipioca vem sofrendo ao longo dos anos, desde 2001, que é dessa forma. E aí eu pergunto, cadê os poderes públicos? Eu preciso que a gente tenha uma luz no fundo do poço. A população já não aguenta mais. Aqui existe risco. O risco é, se vai passar uma pessoa aqui com um celular aqui, frequentemente pode ter assalto. Inclusive, já teve vários assaltos mais ali à frente. Isso aqui é inadmissível. A população sofre. Aqui o pessoal vai passar aqui, os carros só passam aqui, como vocês puderam ver agora, se for acelerado. Se ele passar devagar, ele vai ficar. Praticamente 20 anos. Quando eu cheguei aqui, já me deparei com essa situação, pela qual, ao longo dos anos, ela foi piorando a dificuldade. Se observarem direitinho, eu estou até de volta, porque não tem como, não há possibilidade de sair sem uma proteção maior. E, além disso, dentro de casa, está tudo lama ainda. As coisas ainda estão levantadas. Isso é tão certo. Tem um carro lá dentro. Eu tive que fazer uma contenção, porque não dá para passar. Além disso, tem duas crianças ali e a outra está com a mãe dele na Barra de Santo Antônio, porque não tem condições. A outra vai completar três anos de idade e não pode... A gente está se locomovendo aqui, que é complicado demais. A gente está pedindo e também automaticamente desabafo, porque, meu irmão, é 20 anos essa situação aqui. Isso no verão. Se você observar, tem uma lanchinha ali, velho. e eu vou estar do lado de fora. Porque se casinha encha muito, eu já saio com ela. O risco, meu irmão, é muito grande, é difícil, é triste demais. É triste demais. Já perdi meus móveis diversas vezes. Diversas vezes. De Ipioca, William Chavares. Olha, é tanto sofrimento que os moradores ainda conseguem, têm a capacidade de fazer piada com o próprio sofrimento. É brincadeira. Estou falando de 20 anos, minha gente. Eu acho engraçado certas coisas. Ipioca é um dos grandes destinos procurados por turistas internacionais, nacionais. Inclusive, tem resortes luxuosos, condomínios luxuosos, tudo na beira-mar. Saia um pouquinho, duas, três ruas ali para dentro. A situação é essa daí. Em pleno século XXI. Isso aqui, não é lá onde o vento faz a curva, não. Isso aqui é ali. É ali, do lado. Litoral Norte. O famoso Litoral Norte, vendido aí aos quatro ventos. Olha aí o povo como sofre. Rua Oceano Atlântico. Um oceano de lama. Um oceano de vergonha. Isso aqui é vergonhoso. Eu, prefeito, eu tinha vergonha de dormir, de passar nas ruas próximas. Mas não é nem nessa rua aqui, na rua próxima. Minha gente, nem um paliativo, nem um tratozinho para dizer, para enganar os bestas, pelo amor de Deus, não tem justificativa no mundo. Não tem. Porque eu tenho certeza absoluta. Não fazem porque não querem. Não resolvem porque não querem. Não venham me dizer que não tem recurso para começar a fazer aí o saneamento básico, para fazer, colocar aí, fazer toda a infraestrutura da rua. Agora, o IPTU chega, né? O IPTU chega, não chega? Ah, se chega. Ah, já estômago. Sobre a denúncia, nós entramos em contato com a prefeitura que ficou de enviar uma nota. E acha que com isso está tudo resolvido. Nós vamos cobrar, viu? Tchau.